Há muitos séculos, foram criadas joias mágicas com poderes espantosos. Os Miraculous. Através da história, os heróis usaram estas joias para o bem da humanidade. Dois destes Miraculous são mais poderosos do que os outros. Os brincos da Ladybug, que concedem o poder da criação, e o anel do Gato Noir, que concede o poder da destruição. Segundo a lenda, quem controlar estas duas joias ao mesmo tempo, alcançará o poder absoluto. Eu quero este poder absoluto, Nuru. Tenho de conseguir estes Miraculous. Mas ninguém sabe onde estão estes Miraculous. Mas eu encontrei-te, meu pequeno Nuru. Este Miraculous a que estás ligado, qual é o seu poder? Permite-te conceder superpoderes a alguém e transformar esta pessoa num teu seguidor. E quanto a atrair super-heróis? O que poderia ser melhor do que criar super-vilões? Mas, Mestre, os Miraculous não devem ser usados para praticar o mal. Eu tenho de ter esse poder absoluto. O teu Miraculous está sob o meu controlo. Agora eu sou o teu Mestre, e tu tens de obedecer-me. Sim, Mestre. As tuas ordens. Nuru, que se abram as asas negras! A partir de hoje, serei conhecido como Falcão Traça. Mestre, Mestre. Mestre, Mestre, Cânticos. Faz parte do tratamento. Mestre, Mestre. Obrigado por ter vindo. Até para a semana. Mestre, o Miraculous traça. Senti a sua aura. Pensei que estava perdido para sempre. Mestre, é uma aura negativa. Temo que esteja nas mãos de um poder negro. Temos de encontrar o Nuru. Se o seu Miraculous caiu nas mãos erradas, não sabemos que mal se pode abater sobre o mundo. Está na hora de intervir. Wings! Por favor, Mestre, seja razoável. O Mestre ainda... Ainda sou jovem. Só tenho 186 anos. Mas tu tens razão, Ways. Não posso continuar a agir sozinho. Vamos precisar de ajuda. Marinette, o teu alarme está a tocar há 15 minutos. Vai chegar atrasado ao primeiro dia de escola. Já ouvi, mãe. Estou a ir. Aposto que a Chloe vai ser outra vez da minha turma. Quatro anos seguidos. Isso é possível? Claro que sim. Que pouca sorte a minha. Não digas isso. É o início do novo ano. Tenho a certeza de que vai correr tudo bem. Pai, estão-me lindos. Ainda bem que gostas. Obrigada, pai. A minha turma vai adorar. És o maior. Nós somos os maiores, graças aos teus desenhos espantosos. Obrigada. Até logo. Obrigado, menina. Não se preocupe. Estou habituada a desastres, acredito. Além disso, ainda sobraram alguns. Hum, delicioso. Oh, não. Estou atrasada. Tenha um bom dia. Muito obrigado, minha jovem. Nino, por que não te sentas na fila da frente este ano? Marinete do Pansheng. Já começa. Esse é o meu lugar. Este foi sempre o meu lugar? Agora já não é. Não vou na escola a lugares novos. Por que é que não vais sentar-te ao lado daquela miúda nova que está ali? Escuta, o Adrián vai chegar hoje. E como aquele vai ser o lugar dele, este vai ser o meu lugar. Percebeste? Quem é o Adrián? Não acredito. Ela não sabe quem é o Adrián. Em que planeta que tu tens vivido? Ele é o modelo famoso. E eu sou a sua melhor amiga. Ela adora-me. Sai daí. Ei, quem é que nomeou a rainha dos lugares? Olha, Sabrina. Este ano temos uma justiceira na turma. O que é que vais fazer, super novata, a disparar raios com os teus óculos? Nem queiras saber. Quero pedir a todos os parisienses para ficarem em casa até a situação estar controlada. Por incrível que pareça, foi confirmado que Paris está mesmo a ser atacada por um super vilão. A polícia esforce-se para manter a situação sob controle. Tenham confiança. O braço forte da lei vai esmagar. Ah, quer dizer, o outro braço. Detesto o primeiro dia de aulas. Está isto aqui a fazer? O que é isto? Um inseto gigante! Um rato! Um inseto rato! Está tudo bem, não tenhas medo! Ainda por cima fala! E esta é como um gênio da lâmpada. Conheci-o. Ele pode conceder desejos e depois, eu sou muito mais pessoal. Plag, prazer em conhecerte. Deve ser bom. Não, não faças isso. Anda cá. Oh, que brilhante. Está para comer? Hum, parece que não. Isto. Oh, Marinette, eu sei que isto pode parecer-te um pouco estranho. Pronto, se sentes mais segura. Quem és tu? E como é que sabes o meu nome? Sou uma com a mim e o meu nome é Tiki. Agora vou explicar. Ah! Ainda não sei o que estás a fazer aqui. Olha, sou um Kwame. Com cedo de poderes. O teu é o poder da destruição. Percebeste? Ótimo. Já posso comer alguma coisa? Estou esfomeado! Isto é uma partida do meu pai, não é? Não pode ser. Ele não tem sentido de humor. O teu pai não pode saber que eu existo. Nem ele, nem ninguém. Já agora. Mãe! Mãe! Eu sou tua amiga, Marinette. Confia em mim. Tu és a única que pode vencer o Stoneheart. Acha que eles estarão à altura, Mestre? Só me enganei uma vez. Nunca mais voltará a acontecer. Pelo menos assim espero. Isto tem de ser um engano qualquer. O único superpoder que eu posso ter é o da supertrapalhice. Já sei! A Alia vai ajudar-me. É a minha amiga. Pelo menos acho que vai ajudar. Ela adora super-heróis. É a pessoa certa para isto. Vai falar com ela. Marinette, a escolhida és tu. Mas eu estou preso aqui e nem sequer me deixam ir à escola. Para que serve um super-herói que é prisioneiro na sua própria casa? Para nada. É por isso que tudo vai mudar em breve. Se tu quiseres que mude, claro está. Então eu só preciso de partir o objeto onde está escondido o não sei quê? Chama-se Akuma. E tens de capturá-lo. Percebi. Capturá-lo. E aquilo do Charm é o quê? É o Lucky Charm. É o teu superpoder secreto. Está a acontecer tudo muito depressa, Tig, e eu... Eu não vou dar conta disto. Confia em ti, Marinette. Só tens de dizer, transforma-me. Transforma-me? O que é que isto? Isto transforma-me. É assim que te transformas. Percebi. Black, transforma-me. Espera. Ainda não acabei a explicação. Superfiz. Ah, como é que eu dispo esta coisa? Tiki, estás a ouvir-me? Quero a minha roupa normal. Eu não saio nesta figura. Depois de destruir a Torre Châtelet, Stoneheart segue para a Torre de Montparnasse. O monstro parece imparável. Alia! Marinette, já chegaste a casa? Oh, é a mãe. Só me faltava isto. Marinette, estás aqui? Tom, vamos ligar para a escola. Ok. Tenho poderes especiais. E, aparentemente, esta coisa tipo o super-yo-yo. Estou a começar a apanhar-lhe o jeito. Bom dia. Parece que caíste do céu. Peço desculpa. Não fiz de propósito. Deves ser a parceira de que me falou, Kwami. Sou o... Gato no ar. Sim, Gato no ar. E tu? Sou a... A desastrada me mora. Sou tão desastrada. Não faz mal, desastrada. Também estou a aprender. Hã? É, onde é que tu vais? Vou salvar Paris! Tenho confiança em mim. Tenho confiança em mim. Não sabes com quem estás a lidar. O meu pai é o presidente da Câmara. E vai chamar a polícia, o exército, a cavalaria inteira. E não te esqueças dos super-heleis. Oh, não. Desculpa. Ah, super-incompetente, queres-te o dizer? Ah, querias a cavalaria. Pois aqui vem ela. Apanhem-no. Ivan, para onde vamos? Vou entregar uma mensagem. E a seguir, tu e eu ficamos juntos para sempre. Ah, estas peguiças estão a deixar-me enjoada. Não te preocupes, monstrego. Também vou tratar de ti. Hã? Ladybug, se estás a ouvir-me, dá-me jeito, uma ajudinha. O que é feito dela? Larga-me, cabeça de pedra! Socorro! Acho que preciso da Ladybug. Eu sabia que ias pensar melhor. Bem, ainda não tenho a certeza, mas a Alia está em perigo. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Siki, transforma-me! Ah! Não pode ficar aí. É muito perigoso. Gato lá! Apanha! Desculpa o atraso. Milady, alguma vez te disse que viras o meu mundo ao contrário? És muito brincalhão, não és? Mas é uma altura para gracinhas. Temos de sair daqui. Ei! Não vamos tratar deles. Não. Vamos concentrar-nos na origem do mal. Aquele. Exijo a explosão da minha filha! Papá! Só vi uma coisa com todo o prazer. Prometo que a partir de agora vou ser boa para toda a gente! Mas não jurei. O quê? Oh, minha princesinha! Já podemos atacar! Esperem! Não ataquem! Só vai piorar tudo! Não precisamos de super-heróis! Saiam da frente e deixem trabalhar os profissionais! Já falharam uma vez! Ele tem razão, sabes? Se eu tivesse apanhado o Akuma do Stoneheart, nada disto tinha acontecido. Eu sabia que não era a pessoa certa para este lugar! Não, ele está enganado! Porque sem ti, ela já não estaria aqui. E porque sem nós, eles não vão conseguir. Nós vamos provar-lhes isso! Confiem em mim desta vez, ok? Confias? Confio! Parisiense, escutem com atenção! Eu sou o Falcão Traça! Falcão Traça? Ladybug, Gato Noir! Entreguem-me os vossos miráculos! Os brincos da Ladybug e o Anel Gato Noir! Estas pessoas inocentes já sofreram demais por vossa causa! Boa tentativa, Falcão Traça, mas não invertas os papéis! Nós sabemos quem é o vilão! Foste tu que transformaste estes inocentes em monstros de pedra! Falcão Traça, demora o que demorar! Nós vamos encontrar-te e tu vais entregar-nos o teu Miraculous! Liberte-te do mal! Então fui de bicicleta até à Torre Eiffel, mas já tinha acabado tudo! Estou super chateada! Deixa lá! Vais conseguir para a próxima! Tens razão! Para a próxima, Ladybug! Uma entrevista exclusiva! Uh, sempre quero ver! Oh, espera! Ainda melhor! Descobrir quem está por detrás daquela máscara! Então, boa sorte para isso! Desobedece-te, Madriã! É intolerável! Estás a ver essa escola? Sim, estou a ver, pai! Nunca mais! Repito! Nunca mais vais voltar lá! Oh, pai, não! Sem o teu guarda-costas! Ele vai levar-te a buscar-te todos os dias! A Nathalie ofereceu-se para organizar a tua agenda! Vais continuar com as tuas aulas de chinesis grima e, claro, as sessões fotográficas! Obrigado, Nathalie! Obrigado, pai! Não, espera! Vocês estão nos lugares errados! Vão sentar-se além! O que permite que o mal triunfe é as pessoas boas não fazerem nada! O que é que isso significa? Significa que não aturo mais as tuas barbuíces, Chloe! Nem eu, nem mais ninguém desta turma! Por isso, se não te importas, vai sentar-te além! Muito bem! Muito bem! Tu queres fazer amigos, não é? Vai falar com a Marinette, por causa da pastilha! E o que é que eu lhe digo? A verdade! Olá! Só quero que saibas que estava a tentar tirar a pastilha do teu banco! É verdade! Eu nunca estive numa escola! Nunca tive amigos! Isto é tudo novo! Para mim! Não tem ninguém! Amanhã até! Até amanhã! Por que é que estou a gaguejar? Eu acho que sei porquê! Primeiro dia de escola e já temos dois pombinhos! Não digas disparates, eu sou uma amiga! Uma amiga? Excelente escolha, mestre! Aqueles dois foram feitos um para o outro! Aí você tem dois pombinhos!